Olá, pessoal! Estamos aqui na playlist do uso do WhatsApp Beta com o NVDA. Para mostrar para você como você pode encaminhar um arquivo que você recebeu. Aqui, em 7T, WhatsApp Beta. Você vai escolher a conversa. Eu pressionei a tecla Tab até ouvir lista de conversa. Aqui, Shift Tab, pesquisar. Agora Tab, lista de conversas, lista. Muito bem. Aqui eu vou escolher uma conversa, seta para baixo. Péricles e Manancial 1. Péricles, ele me mandou uma imagem. Eu vou dar Enter. Selecionado. Agora eu dou Shift Tab até a lista de mensagens. Adicionar emoji, mensagens, lista. Viram? E aqui eu vou escolher a mensagem que está a imagem. Péricles e Manancial, imagem 12. Aqui, ok? Como que eu faço para encaminhar para alguém? Vou fazer o seguinte. Vou pressionar a tecla Aplicações, segunda ou terceira direita da barra de espaço. Lista. Subo com a seta. Selecionar 8 de 8. Dou Enter. Mensagens, lista. Agora eu pressiono a tecla Tab três vezes. Botão, botão, botão. Esse botão não está rotulado, mas é aqui. Dou Enter. Popup, janela. Pesquisar edição em branco. Aqui eu posso digitar o nome da pessoa para quem eu quero enviar. Mas se eu descer com a seta, olha só. Lista. Contatos frequentes, grupo 1 de 3. Fábio do Sinésio não... Ah, e tem pessoas aqui. Talvez entre elas esteja para quem você quer enviar. Flávia Mello não selecionado, 3 de 5 níveis. Viu? Não selecionado. Há que eu selecionar para essa pessoa irá. Jane Cristina não selecionado, 4. Aí, a Jane, eu quero mandar para ela. Barra espaço. Espaço. Edição em branco. Você só pode selecionar no máximo 5, tá bom? Mesmo esquema aqui, vou dar tab. Encaminhar para uma conversa, botão. Encaminhar para uma conversa, Enter. Escrever uma mensagem para Jane Cristina, edição em branco. Eu encaminhei para ela e eu posso escrever algo dizendo. Confira a imagem acima que estou ali enviando e tal, tal. Mas eu não tenho interesse, então ask. Indisponível. Ok? Vou dar tab até lista. Criar conversa, mais opções, enviar. Nível 1, abrir, pesquisa, lista de conversas, lista. Nível 2, Jane Cristina, imagem fixada, não sei. A imagem foi encaminhada para ela, tá bom? Então, até o momento, nós estamos aqui no mês de junho de 2023. É assim que a gente faz para encaminhar. Talvez você diga assim, ah, eu pressionei a tecla Aplicações e desci com a seta e achei uma opção assim, encaminhar. Só que eu dou Enter e não acontece nada. É, infelizmente. Antigamente funcionava assim. Não está funcionando agora esse item encaminhar quando você acessa o menu de contexto. Por isso que agimos como eu demonstrei aqui no início, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. A equipe do Projeto João 9 agradece de coração a você que é inscrito no nosso canal, que curte nossas postagens e compartilha para todo mundo saber. Obrigado por suas sugestões e críticas que nos ajudam a fazer mais e melhor. Não é mesmo, Walter? Claro que sim. Valeu demais, pessoal. Valeu demais, pessoal.